Olá pessoal, eu sou o Lucas Souza e esse é mais um episódio do MatCast. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, eu tô aqui com o André Mendes e mais dois amigos. A gente vai falar sobre pós-graduação. Para quem cursa licenciatura, sempre tem duas opções na hora de seguir uma pós-graduação. A gente pode fazer uma especialização na área pedagógica, envolvendo o nosso campo de conhecimento, ou a gente pode seguir para a área específica. No nosso caso, a gente pode cursar matemática pura, matemática aplicada, estatística, matemática computacional e assim vai. O nosso objetivo é responder algumas perguntas básicas em relação ao processo seletivo, a como funcionam as linhas de pesquisas. Enfim, algumas dúvidas inerentes ao processo e ao curso de pós-graduação, de mestrado nesse caso. E a gente convidou o Carlos e o Renan, que são dois ex-alunos da UEPA, que entraram no mestrado assim que terminaram o curso. E a gente vai pedir para eles se apresentarem, falarem no programa que fazem parte e contarem um pouco sobre a sua experiência. Oi gente, bom dia. Meu nome é Renan, eu sou formado em matemática pela Universidade do Estado do Pará, e atualmente sou aluno do mestrado em educação matemática da Universidade Federal do Pará, pelo programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática. Eu me chamo Carlos Nascimento, eu faço o curso de estatística pelo programa de pós-graduação em matemática e estatística da UFPA. Certo. Por coincidência, os dois são da UEPA, né? Sim. Todos nós. Todos nós quatro aqui. Hoje o Carlos e o Renan vão ajudar a gente, falando um pouco sobre isso, tá? Respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas, e a gente tentou buscar alguns temas, algumas perguntas que sejam básicas para quem está em dúvida em relação à pós-graduação, em relação a cursar a pós-graduação. E a gente quer tirar essas dúvidas. Então são coisas simples para quem está em dúvida e estuda matemática. Olá pessoal, me chamo André. E eu quero começar falando aqui que, nossa, é uma honra estar com vocês, porque eu sou o único graduando aqui, o resto já está tudo no mestrado, né? Só os feras. E eu realmente, eu gostei muito desse tema porque eu tinha muita curiosidade em algumas coisas, né? E eu quero ouvir de vocês, né? A primeira pergunta é, tipo, como funciona o programa de vocês? Tipo, existe linhas de pesquisa? Existem campos que vocês têm liberdade para escolher ou é algo restrito? Certo. Eu posso iniciar respondendo a tua pergunta. Bom, o PPGCM, né? Que é o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, ele inicialmente já é dividido em duas áreas áreas de concentração. A área de Educação em Ciências e a área de Educação Matemática. Cada área dessa tem cinco linhas de pesquisa. A primeira é História, Filosofia e Estudos Culturais. A segunda, Didática e Formação Docente. A terceira, Práticas Docentes e Diversidade. A quarta, Linguagens e Práticas Docentes. E a quinta, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Educação. Então, essas cinco linhas, elas são utilizadas tanto na área de Educação em Ciências, como na área de Educação Matemática. E, dessa forma, dentro do programa, ele visa oferecer oportunidade de estudos e pesquisas aos graduados e formadores de Ciências, especialmente em Física, Química e Biologia, em Matemática, Educação Ambiental e outras áreas afins. De modo que, a partir desses fundamentos, né, de pesquisas em Educação em Ciências e Matemática, que é a área quarentena da Capes, o programa visa instrumentalizar esses alunos, de modo que eles possam produzir novos conhecimentos, novas investigações dentro da área de Educação em Ciências e Matemática. Renan, o teu programa, então, eu tinha até uma pergunta que eu ia fazer a seguir, ele parece ser bem amplo em relação à galera da graduação. Então, não tem gente só de Matemática, né? Não, 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 não. Tem outras áreas. O programa, a gente custa brincar lá na universidade, porque ele é um programa mãe, né, porque ele consegue abraçar todas as disciplinas, digamos assim, em todas as áreas. E isso está ligado à construção do INSE, né, que é o instituto ao qual o programa está vinculado. Então, o instituto nasceu, né, dessa preocupação em realizar essa, digamos assim, essa relação, né, essa construção entre a área de Ciências e Matemática. Então, justamente, por abarcar essa área, que é a área 46, ele consegue abraçar demais disciplinas, Física, Química e Biologia, Matemática, Ambiental, Pedagogia e entre outras disciplinas. E aí, Carlos, como funciona o teu programa? O meu programa, na parte de Estatística, ele te dá uma certa liberdade para te escolher. Então, quando se fala em linha de pesquisa, só é a Estatística. Lá dentro, tu pode escolher de onde que parte da Estatística tu vai pesquisar. Então, por exemplo, tem algumas pesquisas relacionadas com inferência estatística, com os modelos estatísticos. Então, depende do orientador que tu vai escolher para trabalhar. Não tem uma linha específica que tu deve escolher ou não. Tu pode ver qual seja mais afim para ti, que tu esteja mais habituado. E, de acordo também com o teu orientador, escolher ali aquela área ali que tu vai pesquisar dentro da Estatística. São duas entradas em Matemática e em Estatística. O Estatística, como eu falei, é a parte mais ampla. Já a parte em Matemática, tu já tem outras, já tem mais linha de pesquisa. Lá dentro, tu trabalha com a ideia das equações diferenciais, com a linha de equações diferenciais. Álgebra. Se eu não me engano, não estou recordando direito. Teoria dos Números. Não é bem Teoria dos Números. Análise numérica. Análise numérica. E análise real. Então, tem já uma ramificação maior dentro da parte de Matemática. Gente, no caso, o programa de vocês dois são programas acadêmicos, né? Ou algum é personal? Não, é acadêmico. Acadêmico é acadêmico. No que se trata da parte dos alunos e de onde eles podem vir, se é restrito ou não, o processo em si não restringe quem pode se inscrever ou não. Então, no entanto, como exemplo, eu tenho um aluno, que é meu colega de turma, ele, se eu não me engano, ele faz um curso na área militar. Ele disse que viu algumas coisas de Matemática, mas não tem formação em Matemática nem em Estatística. E ele está lá, ele está fazendo com a gente. Então, não tem uma restrição de quem pode fazer. No entanto, por exemplo, se tu vem de um curso que ele não tem uma certa afinidade com o programa, tu pode entrar, sim. Só que tu vai apresentar muitas dificuldades lá dentro. Por exemplo, um aluno que vem, vamos supor, de pedagogia, ele for entrar, pode entrar. Só que lá dentro, tu vai precisar de conhecimentos de cursos que tiveram afinidade com o programa para te poder conseguir. Se não, vai chegar lá dentro, tu vai apresentar muitas dificuldades e vai acabar se desmotivando e, com certeza, abandonando o curso. Então, assim, o programa, ele é mais, ele é aberto, mas ele é mais recomendado para pessoas que, para alunos que vêm de Estatística ou Matemática. Essa pergunta eu queria muito fazer aqui, é, em que parte do curso de vocês, né, da graduação, vocês decidiram fazer mestrado? E, tipo assim, se tinham outros planos? Porque eu imagino que todos nós entramos no curso com algum plano em mente e, ao decorrer do curso, a gente vai moldando esse nosso sonho, porque, basicamente, no nosso curso a gente tem duas opções. Ou a gente parte para uma pós-graduação, ou a gente parte para o mercado de trabalho. Então, quando foi que vocês decidiram que vocês iam fazer mestrado? Quem nunca quis fundar um cursinho, né? Quem nunca quis abrir uma escola, né? Olha, para te falar a verdade, quando eu entrei na graduação, em 2016, a minha primeira aula foi com a professora Rosa Juca, que todos aqui sabem quem é. E, no primeiro dia de aula, ela nos apresentou, mais ou menos, a sua trajetória, discutiu acerca de algumas pesquisas que estavam inseridas dentro do movimento da educação matemática, né, que é esse movimento que a gente vive. Então, assim, as discussões com a professora Rosa e também com o professor Miguel Chaquin, que é outro professor do curso, passaram a fomentar essa vontade da docência no ensino superior, né? Então, acredito que todos nós aqui, nós passamos pela monitoria. Então, a monitoria também é mais uma atividade que te fornece, assim, vontade de dar aula no ensino superior. E aí, fica bem claro, eu acho que para todo mundo, que para você ministrar aula no ensino superior, você tem que fazer uma pós-graduação. Então, aí começa o primeiro passo de você ter essa vontade de partir para a pós-graduação. Em especial, no meu caso, eu acho que essa vontade pela pós-graduação, ela se deu de uma vontade, assim, ainda mais firme, a partir do segundo para o terceiro ano, quando eu comecei a ser monitor da disciplina álgebra linear. Então, acho que todo mundo aqui sabe que eu sou apaixonado por essa disciplina. E aí, a vontade de ministrar aulas, não só na área de álgebra, mas na área de cálculo, etc., foi me moldando de modo a ter uma vontade mais, digamos assim, mais firme quanto a minha decisão futura. Então, como o André falou, eu poderia, sim, ir para o mercado de trabalho. É claro que houve, né, assim, diversos conflitos internos. Poxa, eu tenho que procurar um emprego, porque, enfim, eu tenho que dar um retorno aos meus pais, mas também eu quero ter a minha carreira na graduação como docente do ensino superior. E aí, no meio de todas essas modificações, esses conflitos, eu encontrei na pós-graduação uma forma de, digamos assim, juntar o útil ao agradável. Eu iria exercer a minha prática docente, como eu queria, mas no ensino superior, mesmo que isso viesse a longo prazo. Então, assim, a monitoria, ela foi muito importante nessa vontade de fazer a pós-graduação. E aí, a pós-graduação em educação matemática, que é a que eu faço, ela já vem desde o primeiro ano, até porque, especialmente na Universidade do Estado do Pará, a gente é muito, vocês sabem disso, a gente é muito moldado pelas pesquisas em educação matemática, né? Você tem história, ensino e aprendizagem didática. Então, eu acabei me interando nessa área. E aí, enfim, a vontade de fazer pós-graduação em educação matemática, ela surgiu desse contexto. E tu, Carlos, qual foi o momento que tu decidiu começar a pós-graduação? Tinha algum outro plano? Logo quando eu entrei na UEPA, em 2016, eu admito que eu não queria continuar o curso. Mas depois de, acho que, em uns três meses, eu disse, não, vou terminar o curso. Eu não tinha em mente ainda, não tinha planos logo no início de se eu queria fazer uma pós-graduação ou ir para o mercado de trabalho, todo mundo quer, né? Mas ainda não tinha isso em mente. O meu pensamento em entrar em uma pós-graduação começou lá ali, por volta, quando eu fui para o terceiro ano, que eu comecei a trabalhar com a disciplina estatística. Já tinha trabalhado com cálculo. Eu sempre gostei de disciplinas assim, cálculo 1, cálculo 2, estatística. Então, foi aí que eu comecei a me interessar mais pelas disciplinas e pela ideia de ser professor dentro da universidade. Então, para isso, eu precisaria ter um nível de pós-graduação. Então, a minha ideia, o meu pensamento para começar a fazer uma pós-graduação se deu aí. Depois, eu tive contatos, eu tive a oportunidade de dar aula para turmas de ensino superior e eu vi que, realmente, aquilo era o que eu queria. Eu queria dar aula para o ensino superior. Então, eu tive contato tanto com o ensino fundamental, ensino médio, cursinho, alunos de graduação. Então, eu disse, não, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou ser professor de universidade. Então, foi por aí. Tem dois momentos aí, né? O Renan que entrou logo na primeira semana de aula, nos primeiros contatos, e o Carlos já mais para a segunda metade do curso. O Renan sempre foi assim, mano. Mas é interessante também porque vocês dois, né, é tipo, sentiram esse desejo de dar aula no ensino superior. Eu imagino que aquilo que o Renan falou, né, que, tipo, quando a gente tem contato em dar aula, assim, para o pessoal de outras turmas, a gente sente esse desejo, né? Só que é interessante que a diferença, pelo menos se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas a diferença entre vocês dois foi a afinidade que vocês tinham entre as disciplinas, né? Então, tipo, eu imagino que foi por isso que vocês escolheram áreas diferentes. Sim. Sim, sim, sim. Sim, com certeza. Eu acho que o Carlos, ele estava mais acostumado com... Aí, agora quem vai falar sou eu, né? O Carlos me corrija se eu estiver errado. Mas eu acredito que o Carlos, ele estava mais, ele está, ele é mais, assim, mais balançado, digamos assim, pelo processo da matemática pura, né? Mais da matemática, ensino-aprendizagem de matemática no ensino superior. Eu, as minhas preocupações, elas já se baseiam também na matemática do ensino superior, mas, mais, assim, voltado à parte do processo de ensino-aprendizagem... A área educacional, né, pedagógica? Exatamente, exatamente. Bom, gente, então, Carlos e Renan, fale um pouco sobre como funciona o processo seletivo que vocês fizeram parte, assim, em relação às etapas, ao número de vagas, como foi o preparo para o que vocês fizeram, assim, com que antecedência vocês tiveram que estudar, assim, como que funcionou? O PPGCM, ele é composto por quatro fases, a prova escrita, o anteprojeto, a argição do anteprojeto e o currículo látis. As três primeiras fases, elas são eliminatórias, cuja nota mínima para aprovação para a próxima etapa é sete. Então, caso você, em uma dessas três etapas, não obtenha a nota mínima, que é sete, você não consegue passar para a próxima fase e, então, é eliminado do processo. A quarta fase, que é o currículo látis, ela é só classificatória. Geralmente, o edital do programa, ele é liberado no mês de julho e agosto, geralmente no início do segundo semestre. No entanto, esse ano que eu fiz o processo, no caso do ano passado, né, foi a primeira vez que, no processo seletivo do PPGCM, houve uma literatura a ser estudada para, assim, fazer a prova. Todos os anos, nunca havia uma literatura a ser estudada, então, os alunos iam fazer a prova, enfim, talvez pensasse o que poderia cair e ficava muito na possibilidade de cair algum tema que alguém tivesse, que alguém tinha estudado. E esse ano, não, foi a primeira vez que teve essa literatura. Então, a prova escrita, ela é uma prova dissertativa, ela tem uma duração de quatro horas e, geralmente, são duas questões discursivas que você vai ter que dissertar lá a respeito do que vai ser solicitado com base na literatura que você leu. A segunda fase é o anteprojeto. Então, você vai realizar, né, você vai produzir um anteprojeto, colocando todas aquelas etapas essenciais do anteprojeto, né? Estrações iniciais, objetivos gerais específicos e etc, etc. A reguição do anteprojeto, ela tem uma característica de entrevista, então, você vai ser questionado por uma banca composta por três professores do programa que vão questionar a respeito da viabilidade do seu projeto, inovação, criatividade, enfim, todos os aspectos que podem fazer com que você obtenha uma boa nota e, assim, ir para a quarta e última fase, que é o LATES, que é só classificatória. Cada uma dessas fases, ela tem peso. Então, a prova escrita, que no caso é a primeira, e a terceira, que é a reguição, tem peso 2 e o anteprojeto tem peso 3. E aí, essa nota final, ela é classificada, ela é composta pelo produto da sua nota e o peso dividido por 4, né? Média e aritmética entre produto da nota e peso. E aí, o número de vagas, ele é... depende de quantas vagas cada professor oferta. Então, por exemplo, esse ano, houveram 13 vagas disponíveis, sendo que duas foram separadas para o IFAP e a UNIFAP, que é uma instituição que ela é, digamos assim, colaboradora da UFPA. Então, aí, nós sobraram 11 vagas. Como são lá professores, é porque dois professores ofertaram duas vagas. E aí, ficou 11 vagas de ampla concorrência, entendeu? Agora, assim, a questão do preparo, que você me perguntou, como ninguém sabia que havia... queria ter uma literatura a ser seguida, eu já iniciei os estudos em janeiro. Então, eu conversei com alguns colegas que já tinham feito o processo seletivo, eles me indicaram alguns textos, me indicaram algumas leituras, etc, etc. Então, eu já vim me preparando desde janeiro. Quando saiu o edital em agosto, eu já tive que refazer meus estudos, replanejar. Mas, enfim, no final deu tudo certo, entendeu? Essas etapas, assim, quando é mestrado em educação, parece que tem muitas etapas. É bem desgastante, né? Ficar esperando cada resultado e tal. Como é que é isso? Sim, você passa por um processo de... você já espera, né? Ansioso por cada resultado. E aí, eu tive uma... digamos assim, um adicional, porque no meio do processo, eu também estava no meio do processo de defesa de TCC. Então, eu lembro muito bem que eu defendi um dia e a minha entrevista era no outro dia. E aí, eu tive que tentar me concentrar um dia só na defesa e no outro dia só na entrevista. Nossa! Então, a gente... eu tive que me adaptar, né? Nesse novo cenário. E, assim, a cada fase eu ia ficando muito feliz, porque eu ia pra próxima fase. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um medo maior, sabe? Aquele medo de que você vai pra primeira, pra segunda, mas que perca na terceira, entendeu? Que parece que não valeu de nada o que você fez. E, assim, também teve outro adicional, que eram as avaliações. Então, teve dias que eu tive que optar em estudar pra uma avaliação da graduação ou resenhar um texto da seleção da pós-graduação. Então, assim, foi um mix de sentimentos, um mix de pensamentos, de conflitos internos e externos. Mas eu acho que, graças à minha... vamos chamar assim, racionalidade diante dessas diversas sentimentos que me atingiram, eu consegui realmente me concentrar e me acalmar pra fazer um bom processo, entendeu? Eu ia comentar esse lance do teu TCC ser adiantado, mas tu acabou. Não, tu não comentou, né? Estou adiantando. Eu tive que adiantar o TCC justamente porque eu não queria que ficasse esse conflito entre defesa e processo seletivo. Mas, infelizmente, eu queria ter adiantado para o primeiro semestre, mas o meu orientador e a banca não aceitaram muito essa ideia. E aí, o que eu consegui fazer foi adiantar pra setembro. E, assim, eu consegui adiantar a defesa, mas eu não consegui que esse adiantamento fosse mais cedo do que eu esperava. Até porque eu tinha que fazer algumas correções, adaptações no TCC. Mas eu consegui adiantar, eu acredito que eu adiantei uns dois meses, porque a defesa foi em novembro, se eu não me engano. E tu, Carlos, como que funcionou o teu processo? Como que foi as etapas, o preparo, o número de vagas? Diferente do Renan, do processo que ele passou, o meu já foi um pouco mais simples em relação às etapas. Só foi composto por uma etapa, que no caso foi a prova escrita, que valeria dez pontos. Então, tu só teria que... essa fase. Lá, depois que tu, se tu fosse selecionado, tu teria que entregar teu currículo látis, mas aí tu já teria sido aprovado no processo. Então, a média que teria, o mínimo que teria que tirar para ser classificado seria sete. Então, o número de vagas que foram dispostas, se eu não me engano, foram sete vagas. Sete vagas para ampla concorrência. Então, os que conseguissem, a média estaria classificada. Então, dos processos anteriores que eu vi, a maioria que conseguia atingir essa média já, praticamente, já estava aprovada. Então, o preparo que eu tive para esse processo, ele se deu ali em torno de dezembro, dezembro e janeiro. Porque o processo, ele dá um curso de verão, tanto para quem vai fazer em matemática ou em estatística. Então, ele te dá um mês de curso de verão para te se preparar para o que vai vir na prova. Então, lá eles exploram cada tópico do que eles vão... eles pedem no edital. Então, tu tem uma preparação um tanto melhor do que se tu fosse estudar sozinho. Se eu não me engano, era de segunda a quinta. Era de segunda a quinta e sexta era com monitor. Então, era bem... era bem como é proveitoso. Porque te ajudava bastante certas coisas e tu poderia tirar dúvidas com o professor que estava ali te auxiliando. Às vezes, tu está aqui na tua casa, te preparando, estudando só, mas já era uma dúvida que tu não tem com quem recorrer. Mas com o curso de verão, isso ajudou bastante. Então, eu comecei a me preparar desde dezembro. Ia para o... em janeiro começou o curso de verão, ia para o curso de verão pela manhã e estudava à tarde ou à noite. Então, e com as disciplinas que eu tive no terceiro e no quarto ano, principalmente no quarto ano ali, a parte de cálculo, essas coisas ajudaram bastante. Porque mesmo eu fazendo a prova em estatística, via bastante cálculo. Tanto cálculo 1 quanto cálculo 2. Então, isso foi de suma importância também para mim no quesito do preparo para essa prova. Eu ia perguntar justamente em relação a esses conhecimentos prévios, que aí tu acabou comentando, né? A gente, no caso, quem fez esse processo tinha que saber muito cálculo, né? Embora a prova te fosse de estatística. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter essa noção. Se elas pensam em cursar essa pós-graduação, que elas vão ter que ter uma boa base de cálculo, uma boa base dessas matérias para ela poder começar a estudar estatística em um nível mais avançado. Então, isso é muito importante. Mas, assim, Carlos, tu fizeste esse curso de verão, né? Tu acha que é possível passar na prova ou realizar a prova sem esse curso? Sim, é possível o aluno passar sem fazer o curso de verão. Mas, assim, ele tem que ter um planejamento prévio dele, uma organização melhor dos horários de estudo dele, né? De como ele vai fazer. E, claro, aqueles conteúdos prévios vão ser de suma importância dentro desse processo. Então, quem vem da estatística já domina a parte estatística. Então, no caso, focar em cálculo, cálculo 1 e 2. E a gente de matemática, a gente também vê estatística. Então, dominar um pouco essa parte e, com certeza, dominar cálculo 1 e cálculo 2 pode ir focar nas outras partes do conteúdo que tu não tá muito seguro. Então, isso já te adianta um bom tempo e muitos exercícios. Praticar bastantes exercícios. Isso vai te ajudar bastante na hora da prova. O curso de verão é um apoio. Mas não quer dizer que se tu não fizer, tu não vai passar. Sim, sim. Só um andendo. Pra quem, assim, a gente tá falando, assim, a nível das universidades aqui de Belém, né? Do Pará. Mas existem várias universidades que levam o curso de verão como uma parte importante do processo. Pra saber o desempenho do aluno no curso de verão, pode definir a classificação dele. Algumas universidades, eu digo em relação à matemática aplicada e pura, né? Elas pedem carta de recomendação. Então, esse contato é muito importante com os professores. Um curso de verão, aí já quem quer seguir por essa área tem que se ligar mais nessa parte. Nesse caso da UFA, ele é um ótimo preparatório pra prova, né? Um apoio excelente. Ele dá um apoio bem substancial. Mas aí, como requisito pra tu ganhar pontos, algo do tipo, pra entrar, já não conta. É, é interessante, né? O Renan começou a se organizar um ano antes, praticamente. E o Carlos, dois meses antes. É bem absurda a diferença. O Carlos fez um curso de verão, né? Em preparação para o processo seletivo. Digamos assim, que eu também tenha feito uma espécie de curso de verão. O que acontece? Lá no programa, tem os grupos de pesquisa. Então, cada grupo de pesquisa, ele geralmente é liderado por um ou dois professores do programa que ofertam vagas. Então, eu iniciei, eu passei assim, digamos que um ano, de março até dezembro, frequentando o grupo de pesquisa, a qual o meu orientador era um dos líderes. Justamente pra eu ter essa noção de quais pesquisas estavam sendo feitas, o que que o meu grupo, caso eu entrasse no programa, eu iria fazer parte desse grupo. O que que o meu grupo pesquisava, quais eram os seus questionamentos, quais eram os seus projetos de pesquisa, pra justamente eu me enquadrar, o meu projeto de pesquisa, nas pesquisas realizadas pelo grupo, pelo orientador. Então, digamos assim, o meu curso de verão foi participar do grupo de pesquisa, justamente pra ter um melhor preparo para o processo seletivo. E, tipo, no quesito, né, do mestrado, como tá sendo a experiência de vocês? Eu queria, tipo, saber, principalmente nessa época de pandemia, né, porque nem todo mundo tem a condição, assim, de ter, tipo, uma videoaula, de ter, tipo, um ensino à distância. Então, tipo, como tá sendo a experiência de vocês, de, tipo, já entrar no mestrado e começar, assim, né, dentro de uma pandemia? Cara, se eu pudesse resumir em uma frase, em uma palavra, seria frustração. Não sei pro Carlos, né? Porque, assim, quando a gente sai da graduação, direto após a graduação, a gente sai, assim, no pique, né? A gente já quer iniciar pra, com medo de, com medo daquela vontade, morrer, etc, etc. Então, quando eu saí da graduação e iniciar o mestrado em março, eu realmente fui cheio de expectativas, havia feito um planejamento anual, eu havia feito alguns compromissos comigo mesmo, na questão de se dedicar realmente, de maneira bem intensa, aprofundada, às pesquisas, às disciplinas, à dissertação, etc, etc. E aí, quando eu acho que eu cheguei a ter duas semanas de aula e já havia algumas discussões acerca da possível suspensão das aulas do programa, devido à pandemia da Covid-19, então, assim, foi basicamente uma quebra de expectativa mesmo, sabe? Foi frustrante, porque, assim, deu a entender que todos aqueles planos, todas aquelas expectativas, elas, enfim, escapavam das minhas mãos como areia. E eu estava realizando duas disciplinas, uma foi suspensa e a outra, ela funcionou de maneira remota. E aí, nessa disciplina que ela construiu de maneira remota, não havia, digamos assim, um encontro virtual de maneira regular. Eu acredito que teve dois encontros virtuais, assim, durante o semestre todo, e o resto foram atividades feitas pelo CIGA. Então, assim, eu cursei a disciplina, mas, ao mesmo tempo, eu não tive a experiência de cursar o semestre do mestrado, como eu queria, realizar as disciplinas que eu desejava. E, com certeza, isso influenciou no meu relato de agora, da minha vivência nesse primeiro semestre. Sim, foi mais ou menos isso mesmo. Tive duas semanas de aula também, e logo depois foram suspensas as aulas. Então, a gente está naquele pique que já saiu da graduação e está naquela motivação ainda. Então, acaba que acaba cortando isso. E, durante a pandemia, no caso, as duas semanas antes, eu estava fazendo três disciplinas que eram obrigatórias. Duas, elas ficaram pausadas. Eles seguiram o... O FPA disse que, por enquanto, ainda não era para ter aulas, então, eles estavam seguindo isso. E uma das disciplinas, não. Ele decidiu continuar mesmo assim. A gente fez essa disciplina. A gente não teve aula online. As atividades eram feitas no grupo do WhatsApp, como listas. A gente fazia as listas e mandava para a professora. Então, isso perdurou durante o que... Até junho. Junho terminou essa disciplina. E foi quando, do final de junho, começo de julho, um professor da outra disciplina também decidiu começar. Então, eu estou nessa outra agora fazendo mais uma disciplina. Terminei uma, estou fazendo mais uma agora. Essa eu estou tendo aula online regulamente. Está sendo bem mais proveitoso. Eu acho que, porque essa disciplina, como a gente envolve um pouco de computação pela aula online, a gente consegue mostrar para o professor e ver os outros programas dos outros alunos e conseguir conversar sobre erros, sobre ideias, achar ali, o que eu acho que na sala de aula ficaria um pouco mais complicado, no caso dessa disciplina. Mas, assim, durante esse período de pandemia, tu está em casa, quebra aquele teu ritmo que tu tem. Então, acaba que tu fica sem vontade, às vezes, de fazer alguma coisa. Tu está ali, dá uma preguiça muito grande em ti. Tu tem que fazer aquilo, mas tu acaba sendo desmotivado em alguns pontos para fazer alguma coisa. Então, está sendo em alguns pontos bom no caso dessa disciplina, mas em outros é um pouco ruim. Querendo ou não, desenima vocês. Sim, com certeza. Agora, tem, assim, uma informação que definitivamente todo mundo pensa quando pensa em pajeiro de doação, porque a gente sabe que é uma dedicação muito grande que a gente tem. A gente sempre se preocupa se vai ter bolsas de estudo, né? Como que funciona, assim, no programa de vocês? Tem bolsas? Quais são os critérios para receber? Lá no PPGME, eu não sei quantos agora que entraram conseguiram a bolsa. Eu não sei te dizer ao certo das sete. Eu não sei se foram cinco ou quatro. Não sei te dizer isso. Então, é assim, sempre quem está entre quem passa, eu estava observando, quem passa entre os primeiros até o terceiro sempre vai estar ganhando a bolsa. Porque eu não sei te afirmar se teve bolsa para todo mundo, porque estava tendo uma conversa com a secretária e ela estava falando que o nosso programa não tinha perdido nenhuma bolsa. Só que aí eu não sei se esse número de bolsas dava para todos os números de vaga. Sei te dizer dessa forma. Em relação ao teu programa, então, o critério é em relação à classificação. Os primeiros lugares são prioridade e assim por diante. Isso. E o teu, Renan? Como é que funciona? Mesmo estilo do programa, do Carlos. E essa bolsa, o critério de aquisição dela é justamente a permanência nos primeiros lugares. Então, você estando nos primeiros lugares até o terceiro ou até mesmo terceiro, vamos colocar assim, você garante a bolsa. Porque o que acontece? A bolsa é liberada quando alguém, algum bolsista defende a dissertação e aí libera a bolsa e passa para o outro. só que tem um porém. Pode haver pessoas que são do processo anterior que ainda não têm recebido bolsa. Então, essas pessoas são prioridades. Mas, geralmente, todo ano tem no mínimo três ou quatro bolsas para as pessoas que passaram no processo atual. Então, assim, se você fizer uma boa prova, um bom processo, uma boa nota, você já garante uma bolsa. Isso é super importante. porque, enfim, como você mesmo falou, para se dedicar ao mestrado, é muito difícil você se dedicar ao mestrado trabalhando. É muito complicado você tentar conciliar essas duas coisas. Então, para quem tem a bolsa, é muito mais tranquilo porque você pode se manter e você pode se dedicar de maneira, assim, mais pressiva para a sua pesquisa, para as disciplinas, etc, etc. Então, nesse ano, a gente, acho que vocês ficaram sabendo, né, que houve uma redistribuição de bolsas e aí nós acabamos perdendo algumas bolsas para o programa, mas, assim, as bolsas ainda estão lá. Ainda tem uma quantidade que não é a suficiente, mas ainda dá para abarcar a todos que estão no programa, mesmo que não seja logo no início. Então, para quem vai fazer o processo, é importante se preparar bem para obter uma boa nota e garantir a bolsa. Sim, essa portaria que saiu, que tu comentou, saiu esse ano, né, que causou essa redistribuição de bolsas, afetou muitas universidades, né, a UFP parece não ter sido tão afetada, mas eu estava lendo uma notícia esses dias de que a UFC, que é do Ceará, perdeu 140 bolsas, então, está muito complicado porque não foi um corte, como tu falou, né, foi uma redistribuição, mas acabou prejudicando bastante algumas universidades. Sim, com certeza. Essa redistribuição, ela foi, assim, havia vários critérios para o acontecimento dessa redistribuição. E eu lembro que o programa, porque, assim, lá no Iense, que é o estudo ao qual o programa está vinculado, você tem o PPG-CM, o PPG-DOC, e, então, a gente acabou perdendo essas bolsas devido a pouca produtividade acadêmica, no sentido de artigos científicos, revistas, dessas coisas. Então, isso demonstra a importância de que você, ao adentrar o programa, você vai ser direcionado, digamos assim, não vou usar a palavra obrigado, porque é muito forte, mas você vai ser constantemente solicitado à produção científica, porque você é o responsável pela visibilidade do programa, pela produtividade do programa, e aí, se nós não somos produtivos, o programa não é visto, digamos assim, pelos órgãos de fomento, com bons olhos, e aí nós acabamos perdendo as bolsas, entendeu? Agora, tu comentou, eu não ouvi bem, mas o valor da bolsa, então, é de R$ 1.500, para os dois, é isso? É, lá é R$ 1.500, não sei o que o Carlos. É R$ 1.500 também é o valor. E se caso, tu passe no processo, e esteja dentro do número de vagas para ganhar a bolsa, mas tu tem um emprego, tu já recebe, tu tem que abdicar de um dos dois, não pode ficar com... Sim, eu esqueci de falar isso, realmente. Aí tu assina um termo, um ar de consentimento. É, porque ainda corre o risco de, caso você não, caso você receba a bolsa, tendo vínculo entregatício, você pode ser planejado devolver todo o valor que você recebeu. Para a galera que se acha bem esperta aí, tomou cuidado. É bom para se planejar também, né? quem acha que precisa manter o emprego por causa da... que acha mais viável, tem que se planejar em relação a isso na bolsa também. Bom, então, existe uma modalidade também de aluno, de mestrado, não sei se eu posso dizer, eu posso dizer aluno, acho, que é o aluno especial, né? Então, para quem não sabe, tem como cursar algumas disciplinas do mestrado sem estar diretamente vinculado como aluno do programa, cursar algumas disciplinas isoladas, talvez para conhecer o programa, né? Ou para aproveitar um momento de prévio antes de tentar a seleção. Como é que funciona, assim, esse lance do aluno especial no programa de vocês? Quais são os critérios para entrar e quais são as disciplinas ofertadas? Lá no caso do IPGME, o aluno especial ele faz a prova normalmente, mas caso ele não seja se enquadre, não esteja classificado, ele pode ir conversar com, no caso, lá pelo menos funciona, conversar com um dos professores que pode indicar ele como aluno especial. Então, ele tem que ir lá na secretaria, se eu não me engano, tem que ter um documento do professor que ele vai, que ele convenceu, que vai ser indicado para ele poder assistir as aulas normalmente. As disciplinas são as mesmas que tu vai, que a gente está fazendo com o aluno que foi classificado passou. Então, depois que tu vira, consegue virar aluno especial, tu assiste as disciplinas normalmente, sendo, pode ser, recebe os conceitos dela, e na próxima vez, quando tu for aprovado, tu vai ter teus conceitos e pode acreditar essas, essas disciplinas. O que eu vou falar aqui é com relação ao edital da seleção que eu fiz, da última seleção, e também porque já ando lá pela universidade muito antes de entrar no programa. Então, assim, nunca me conhecimento, exatamente, já me meti lá, e dentro desse período eu nunca ouvi falar em aluno especial no programa e também no edital passado em nenhuma linha falava sobre a possibilidade da inserção de algum aluno especial para cursar disciplinas e depois poder acreditar caso fosse aprovado. Então, assim, eu estou falando com base no último edital a qual eu fiz a seleção e com base na minha experiência lá no programa. Pode ser que haja um outro edital em outro período, mas eu, particularmente, não tenho nenhum conhecimento sobre essa possibilidade. para quem tem interesse em procurar alguma informação em relação ao aluno especial, é importante mesmo acompanhar os editais. Geralmente, o processo seletivo disponibilizando a edital alguma informação, por exemplo, eu já fiz um processo no qual para ser aprovado tinha que ter uma nota mínima de 7,5 e quem tirasse acima de 7 poderia ser aluno especial, mas esses critérios dependem mesmo do processo seletivo. Já às vezes é um edital separado, às vezes é como o Carlos falou, tem que fazer a prova e conversar com a coordenação e assim vai, mas é importante dar uma olhadinha no edital e procurar essas informações caso tenha interesse. Galera, esse episódio acabou ficando muito longo e a gente decidiu dividir ele em duas partes. Na verdade, a gente fez uma enquete no Instagram e a galera votou e optou por isso. Então, a gente fica por aqui por enquanto e vamos postar a segunda parte agora mesmo, então você pode ouvir outro momento ou ouvir agora.